Olá moçada da Cidade de Cruzeiro, aqui é o Miller que está falando, estou aqui com o meu amigo Pavão e não se esqueça, eu quero fazer um convite especial para vocês da Cidade de Cruzeiro dia 9 de julho, nós estaremos aí na primeira costelada Tricolor nosso amigo Rogério que está organizando junto com o pessoal e nós estaremos presente, eu e Pavão, nessa grande festa e vamos saborear a costela Tricolor na Cidade de Cruzeiro não se esqueça, até lá! é isso aí galera, estamos aí prestigiando aí, nós que tivemos uma linda história no São Paulo estaremos aí com galera aí Tricolor na costelada aí, dia 9 do 7 um abraço para todo mundo, com Deus um abraço, até mais